E hoje, rapaziada, vou ensinar pra vocês como vocês podem criar um servidor Bedrock e Java de graça aí no Minecraft. É vídeo de 4 horas, dá pra colocar mods? Vou responder todas as suas perguntas no vídeo, então vamos pro vídeo. Como vocês estão vendo aqui, eu tô aqui no Bedrock, ó, como vocês estão vendo, tô aqui no Bedrockzinho, ó. A minha conta que tá aqui na minha frente é o Java, aquele ali é o Java, aqui é o Bedrock. Vamos entrar no Java pra mostrar? Aqui, eu tô no Java e eu tô no mesmo mundo, ó. Só que esse bosta aqui, ó, a skin fica feia. Nossa, meu Deus, a skin fica horrível, a skin fica horrível. Vou colocar aqui nas duas telas pra vocês verem, rapaziada, ó. Olha lá, ó, as duas telas vocês não vendo aí, ó. Tô aqui no Java e no Bedrock. Deixa eu passar pro Bedrock, olha lá, ó. Ou seja, tá funcionando, tô jogando aqui de graça, normal, tranquilo, rapaziada. E agora eu vou ensinar pra vocês como vocês podem fazer isso aí, beleza? Então, vamos pro vídeo. Bom, rapaziada, pra criar nosso servidor Java e Bedrock juntos, a gente vai usar o site do Aternos, beleza? O link vai tá lá no meu Discord, você vai entrar no meu Discord, você vai se registrar como Minecraft, depois você desce aqui embaixo, vai ter aqui em Fóruns, aí você clica em Fóruns, vai em Minecraft, vai em Downloads, que aqui vai tá o link, beleza? Como criar servidor Java e Bedrock juntos, você pega o link aqui, beleza? Bom, rapaziada, voltando pro site, a gente vai apertar aqui em Criar. Você vai ter que criar um servidor Java, beleza? Porque só dá pro Bedrock entrar no Java, e não o contrário. Java não entra no Bedrock, o Bedrock entra no Java. Lá ele. Então, você vai clicar aqui em Edição Java, você vai apertar em Criar. Depois que você criou aí o seu servidor, rapaziada, aqui é muito simples. Você vai tá aqui nessa tela, você vê aqui, ó, Software. Tá aqui, Vanilla, a gente vai alterar, rapaziada. A gente vai clicar aqui no Paper Bookit. Então, a gente clica aqui no Paper Bookit. O Paper não suporta mods nem Edos, então já sabe, né? Não é mods nem Edos. Vai clicar aqui na última versão. A que eu tô aqui é 1.21.8. Então, você clica aqui. Aí, você aperta aqui em Instalar. Depois que ele instalou, a gente pode voltar aqui pra versão do servidor. A gente pode ver aqui que já tá aqui o Paper. A versão é 1.21.8. Isso aqui é do Java, tá? Presta bem atenção. Agora, você vai fazer o quê? Você vem aqui na parte de Plugins, rapaziada. Clica aqui em Plugins. Você vai vir aqui na aba de Pesquisa. E pesquisa aqui, Geyser. Depois que você clicou em Geyser, vai ter aqui, ó. Geyser MC. Enable Clients for Minecraft Bedrock Edition to join your Microsoft Server. Então, você clica aqui pra instalar essa versão aqui. Presta bem atenção. Aqui, essa versão do Geyser, ele tá liberando pro Bedrock entrar. Da 1.21.7 até a 1.21.94. Então, presta bem atenção na hora que você instalar aí. Então, essa versão aqui do Geyser vai poder aqui os Bedrocks dessas versões aqui entrar. Então, a gente aperta aqui em Instalar e espera instalar. Depois que instalou, você vem aqui e pesquisa Geyser de novo, tá? Depois que você fez isso aqui, vai ter essa aqui, ó. Geyser Skin Manager. Que é pra gente poder ver as skins um dos outros, beleza? Então, você vem aqui a última versão 1.8. Aperta aqui pra instalar. Depois que instalou, você vem aqui Geyser de novo. Vai ter que instalar mais Geyser. Vai ter aqui o Geyser MC, Third Party Connection. Então, a gente aperta aqui pra instalar também. É a 1.tantos aqui. Então, a gente instala também. E aí, depois instalou Geyser mais uma vez. Aqui tem alguns outros plugins aí. Que se você souber mexer, você pode utilizar aí, beleza? Aqui, ó. Tem Antisheet, tem Bedrock Party, Geyser Extras. Tem vários aqui. Se você souber, você pode colocar aí. Os que precisa mesmo são esses, beleza? Então, a gente vai deixar só esses mesmo por enquanto. Depois que a gente instalou os plugins, a gente vem aqui em Servidor. Presta bem atenção nessa parte. Você vai apertar aqui em Conectar. Tá vendo aqui essa porta? A gente vai ter que copiar essa porta aqui. Agora, a gente vai vir aqui em Arquivos. Presta bem atenção. Plugins. Depois aqui em Geyser Spigot. Aqui em Config, YML. E aqui vai ter aqui, ó. Port. Presta bem atenção. Você vai ter que pegar esse port aqui e colar aquele lá que a gente copiou. Vai ter mais um bem aqui, ó. Port. A gente vai ter que colar aqui também o novo port. Cola aqui. Tem uma configuração aqui que é muito importante, beleza? Você vai achar ela bem aqui, ó. Show Cooldown. O que é esse Cooldown? É quando você bate lá no Java e tem aquele Cooldownzinho, tá ligado? No Bedrock não tem isso. Se você não mudar, no Bedrock vai ficar uma telona feiona, tá ligado? Quando você bater com o Bedrock vai aparecer uma telona na sua cara. Então você vai ter que mudar isso aqui. Você vai ter que pegar esse title aqui, ó. Deleta esse title. Vai ter aqui, ó. Action Bar. Então você copia esse Action Bar aqui. Copia esse Action Bar. Agora você cola aqui e dá um Ctrl S pra salvar. Ou você aperta em salvar aqui mesmo, beleza? Isso aqui é obrigatório você fazer, beleza? Bom, tem mais algumas outras configurações aqui. Se você souber, você pode mudar também. É só você ler aí e mudar. Bom, o que eu acho que precisa é só isso mesmo, beleza? Agora que a gente terminou, a gente pode vir aqui em jogadores. A gente pode dar aqui o OP. Somente Java pode ser OP, tá? Então o Bedrock aí vai ficar sem OP. Vou colocar aqui o OP pro personagens do Java aqui, ó. Adicionar. Aqui ele já pegou minha fotinha. Então já foi. A gente pode voltar aqui em jogadores. Eu sugiro que vocês não coloquem o Whitelist, porque o Whitelist buga, então não coloca, beleza? A gente vai ver aqui nas opções do servidor. Aqui nas opções do servidor, você vai ter aqui algumas configurações que você pode fazer. Por exemplo, número de vagas. Deixa 10 pra não lagar tanto. Sobrevivência. Difficuldade. Você pode colocar o que você quiser. Eu coloco aqui no normal. Whitelist. Deixa desligado. Pirata. Não sei se funciona pirata, então você vai ter que fazer o teste aí, beleza? Se aqui tá falando que pode, então pode. Só você apertar ali e aí vai vir um pirata, beleza? Eu não vou deixar aqui. Bloco de comando, deixa ligado. Eu não sei porquê, mas algum plugin aí precisa do bloco de comando. Então se desativar, vai bugar. Então deixa ligado aqui o bloco de comando. Voar. Ninguém vai voar, então vou deixar ligado mesmo. Monstros, PvP, Nether. Proteção de spawn, você pode colocar aqui um bloco. Que aí bem no bloco do spawn, você vai poder deixar uma proteçãozinha. E aqui tá tudo tranquilo. Agora a gente volta aqui em arquivos. A gente vai fazer o seguinte. Você vai aqui em server properties. Aqui vai ter algumas configurações iguais lá, mas aqui tem outras diferentes. Por exemplo, o nome do mundo, você pode mudar. Vou colocar Java e Bed. Aqui a gente pode salvar. Distância de visualização, eu vou deixar aqui no 12. O máximo é 15, mas quem for Bedrock vai poder mudar o quanto quiser. Isso aqui só aperta o Java. Então o Java vai poder usar 12 e um Bedrock vai poder usar 30, tá ligado? Então é uma tuplaridade que tem aí, infelizmente. Distância de simulação, o máximo é 5. Então você vai ter que deixar aqui no 5 mesmo. E aqui tem outras configurações que você pode ler aí, pode mudar. Bom, aí vai a carga de você mesmo, beleza? Agora a gente faz o seguinte, rapaziada. Aqui em mundos, você pode fazer o upload do mundo. Tem que ser mundo Java, não pode ser mundo Bedrock. Então vai ter que fazer aí a conversão. Se você tiver um mundo Bedrock e quiser colocar pro Java, vai ter que fazer a conversão aí, usando algum aplicativo. Mas se não, vai ter que ser o mundo Java mesmo. Você vai ter que fazer o upload, beleza? Agora, meu parceiro, aqui é muito simples, mano. Você vai colocar aqui esse servidor aqui, ó. Você vai copiar esse IP, colocar no seu Minecraft Java, vai lá no Bedrock, coloca o IP e depois você coloca a porta. Trabalhar? Calma aí, pô. Agora vai ser muito simples, meu parceiro. E aí, depois disso, é só você apertar aqui pra conectar o servidor. Iniciar. Depois que abrir o servidor, vocês vão lá, primeiramente, cadê o Bedrock, cadê o Java, ponto. Chegamos aqui no Java, a gente vai atualizar aqui a lista de servidores. Nosso servidor é esse aqui, ó. Você pode ver que já tá até aberto. A gente aperta aqui pra entrar. Vou aqui no Bedrock, rapaziada. Eu vou ligar a tela junto aí pra vocês poderem ver as duas telas, beleza? Então, aqui, ó. Bedrock isada. Tá aqui o nosso servidor. Vamos apertar pra entrar. Vamos ver se vai carregar, rapaziada. Tá, o Java já entrou. O Java... Eita, porra. Ó, esse pau que a gente nasceu. Ó, o Bedrock tá entrando. Ó, o Bedrock entrou. Ó, o Bedrock nasceu ali em cima, ali, ó. Ó, já tô aqui no Java. Já vai estar funcionando. O Bedrock já entrou também. Ó. O ruim, mano, ó. Ó, a minha skin do Bedrock, ela é 128 por 128. No Java fica feião, mano. No Java não tem isso, né, mano? Caralho, o Java é uma boa. É... Caramba. Olha aqui o meu Bedrock. Agora vamos passar pro Bedrock ali. Caramba aí, Java. Tranquilo? E aí, rapaziada, ó. Você pode ver que eu tô aqui no Bedrock, ó. Ó lá, eu tô no Bedrock. E o Java tá aqui na minha frente, ó. Eu tô com o mesmo nick, né? Só que aqui no Bedrock ele fica com esse pontinho aqui. Você pode mudar também nas configurações. Pra você saber que é Bedrock. Esse aqui é Bedrock. Tem um pontinho é Bedrock. Aí o meu Java é normal, ó lá. Sem nada. Eu posso fazer aqui as animações, só que o Java não vai ver, né? Só eu vejo. Olha lá, ó. Ó a minha skin como que é normal, ó. No Bedrock. Como que ela é? Linda. Aí você olha lá no Java. Veio, ó. Nossa senhora, toda pude. Mas aí, ó. Funcionou, rapaziada. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se eu te ajudei, deixa o like aí. Se inscreve, beleza? Aguardo o próximo vídeo, que o próximo vídeo vai ser bravo também. Tamo junto. É nóis, valeu.